A Assembleia Legislativa está abrindo as portas para o Arraial de 2024 que deve ter grande adesão dos servidores, assim como na primeira edição e a solidariedade continua sendo a grande tônica da festa. É um momento de festa, de congratulação, onde nós deputados, com os familiares, os servidores os servidores de todos os outros poderes são convidados a vir aqui na Assembleia no finalzinho da tarde, começo da noite, a participar de uma grande festa junina que é uma tradição brasileira e uma tradição agora aqui na nossa casa também. Durante sessão plenária, os deputados estaduais receberam um convite para a festa junina e a partir de agora já poderão indicar entidades de assistência social para participar do evento com a venda de comidas e bebidas, conforme explica a advogada e organizadora Kátia Claro. E o mais importante de tudo isso, além de toda essa alegria, é a contrapartida que nós vamos dar para essas entidades assistenciais, que com certeza elas vão arrecadar e esse dinheiro vai sim ser muito importante na administração das entidades. Além disso, o Arraial da Lemes contará com campanha de arrecadação de agasalhos e donativos encabeçada pela Escola do Legislativo para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Queremos convidar toda a população, convidar os servidores para ajudar a gente na organização e para estar aqui, 22 de junho, finalzinho da tarde, para festarmos juntos. Dançar um bom forró, vai ter um grupo de forró, vai ter música, vai ter alegria e vai ter a possibilidade de uma contribuição assistencial. Então, é importante a participação de toda a comunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.